Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas, ou seja, que não consomem oxigênio, utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial. Certo? Uma oxidação parcial. Isso é como se ele começasse a se alimentar daquele alimento, tá certo? E aí, você não vai ter aquela cadeia transportadora de elétrons, tá certo? Até porque você não vai ter aí mitocôndria, vai ser parcial, gerando como produto final da reação ácido lático. Essa questão, ela foi muito fácil, porque ela dá uma dica muito grande, ó. Ácido lático, certo? Ácido leite. Já disse tudo, né? E aí, qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Você dá duas dicas, na verdade. Um que ele fala que é bactérias, e o outro que a reação é a produção de ácido lático. O pão, você basicamente, no final do pão você tem gás carbônico, que faz a massa crescer, né? O glúten, tá certo? Aquela massa elástica, aquela junção de proteínas, açúcares do trigo, ele não deixa o gás carbônico escapar, então ele cresce, né? Aquela massa aumenta. Sem contar que o que vai fazer isso são leveduras, são fungos e não bactérias, tá certo? E é o que vai acontecer, a gente chama de fermentação alcoólica, isso mesmo, o pão, tá certo? Ele cresce devido à fermentação alcoólica, tá certo? Mas como tá muito quente, aquele processo é muito quente, meio que esse álcool, ele volatiliza, tá certo? Mas você tem ali também uma boa quantidade de, a gente chama de produtos secundários desse processo, que vai dar aquele sabor característico do pão, das massas, da pizza. O vinho também vai ser uma fermentação alcoólica, com produção de gás carbônico e tudo mais, e basicamente são os fungos, são leveduras, como a Saccharomy cerevisia, que vai fazer. E meio que na cara, né? Ácido lático, né? De tudo aqui, o único que vem do leite é o iogurte. E o iogurte, ele vai se dar, ao final, ele tem aquele sabor mais azedinho, né? Justamente por causa da presença de ácido lático e algumas bactérias que vão produzir o iogurte, como por exemplo os lactobacilos. Bacilo é bactéria, tá certo? Então produção de iogurte, queijo, tá certo? Aí são bactérias, tá certo? Que vão trabalhar nesse processo. Você também tem queijo, que é alguns fungos que vão trabalhar. Aquele queijo mais chique, tá certo? Mas é o único que vai ter a produção do ácido lático. O vinagre, tá certo? Basicamente é a fermentação acética, tá certo? Do vinho, basicamente é o vinho, ele foi produzido por fermentação alcoólica. E aí você deixa essas leveduras que estão lá no vinho continuar o processo. Tanto é que vinagre, tá certo? Ele vem da palavra que seria vinho azedo. Vinho agre, certo? Então vinho azedo. É um vinho que azedou. Então a produção de vinagre, tá certo? Basicamente você produzir a partir, produzir um vinho e deixa fazer com que ele passe por um processo de azedamento, de fermentação acética, para esse vinho se transformar em vinagre. Certo? E a cachaça, tá certo? Ela vai se dar por fermentação alcoólica também. Vai depender da cachaça, mas a clássica é a cana-de-açúcar, né? Que depois você destila esses compostos, tá certo? E aí você tem a cachaça, tá certo? Tem a cachaça de arroz, por exemplo, que lá no Japão o pessoal chama de sake. Tá ok? Basicamente a cachaça. A cachaça remete mais à cana-de-açúcar, tá certo? Mas é fermentação alcoólica, é tanólica, tá certo? Não é láptica. Um processo que envolve a formação de ácido lático, que eu já falei nas lives aqui, tá certo? É a cãibra, tá certo? Quando as nossas células musculares têm uma deficiência de oxigênio, tá certo? Elas deixam de fazer, elas vão diminuindo o ciclo de Krebs, com a cadeia transportadora de elétrons, porque não tem oxigênio suficiente, então trava o ciclo de Krebs, e aquele piruvato ali começa a ser trabalhado, tá certo? Ele entra na fermentação lática, e esse excesso de ácido lático causa cãibra, tá certo? Mas ele perguntou aqui, né, produção de um desses produtos que envolva a reação final com a produção de ácido lático, que é o iogurte, tá certo? A dica estava bem aqui, ó. Tinha que ser algo, tá certo? Meio que se ajudou muito, algo de origem lácteo, né, que veio do leite, era o iogurte. Beleza? 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 Beleza?